o salvo rapaziada mais um vídeo no canal do topo já chega deixando aquele likezão mano se inscreve no canal ativa o sininho de inovação você não perder os próximos vídeos e hoje rapaziada mais acessibilidade em mano mais acessibilidade para estar te ajudando aí para você que tá sem senso você tá procurando uma sensibilidade boa aquela sensibilidade para dar só capa para jogar aquele x1 aquele 4v4 essa senso aqui rapaziada tá subindo capa em todos os modos rapaziada eu tô com todos os modos mano e tá subindo muito capa beleza e tá subindo muito capa com todas as armas para eu já testei com a desert com a 12 com a 1 com a 70 rapaziada tá subindo muito capa beleza então fica até o final do vídeo mano que eu te garanto você vai sair daqui aquele cara assim aquele cara sensúrio mano aquele cara cheatado beleza então é isso rapaziada sem enrolação bora lá para o vídeo visão rapaziada vai buscar um coração seu telefone mano já vem aqui na barra de pesquisa pesquisa por velocidade do cursor mano uma gente me pergunta a velocidade do cursor que eu uso e eu tô usando uma velocidade do cursor fixa mano depois dessa atualização acho que é a melhor zinho melhor zinho que tá sendo para mim né mano não tá passando a cabeça subindo capa tá cravando na cara então tô deixando é sempre assim mano em todas as sensibilidades não apesar daqui mano essa barrinha aqui você aumenta tudo e abaixa duas calzinha mano que tá mec mano tá subindo muito capa principalmente com a um pima e com a a 70 que eu tô jogando muito ultimamente mas tá subindo muito capa então pode estar deixando assim você vai ver que tá muito bom entendeu então pode estar voltando é pesquisa por acessibilidade no seu telefone e já vem aqui no talkback rapaziada sempre falam assim você não tiver o pacote acessibilidade e nem o um talkback nem o acesso interruptor mano vai na playstore e pesquisa aí pacote acessibilidade e vai tá baixando tudo completinho beleza aqui já no talkback rapaziada não precisa tá usando isso aqui ó usar talkback beleza não precisa tá apertando isso aqui mano você aperta isso aqui a voz do google vai ficar falando na sua cabeça e você não vai gostar então não precisa tá apertando só vem aqui configurações aqui já nas configurações rapaziada a primeira coisa vai apertar aqui é quem ver por cidade aqui escolher a pressão você deixa na baixa beleza ativa essas duas última opção aqui e pode estar voltando uma vez vem aqui em sonho e vibração desativa não pode estar desativando isso aqui só pesa seu jogo e pra quem tem aquele celular aqui tem um pouquinho de lagman isso aqui vai te ajudar um pouquinho beleza após está voltando vem aqui em personagens um exagero rapaziada muito importante aqui mano presta atenção e bota certinho beleza é para você não errar e depois não ficar sem pinando beleza aqui em um dedo rapaziada nos quatro aqui você vai estar colocando focar no primeiro da tela beleza e um deles no geste vai ver rapaziada focar no último e da tela beleza no último não no primeiro beleza colocar no último e da tela um dedinho rapaziada todos focar no da tela que tá muito top beleza após está voltando nem configurações avançadas ordens de inscrição pode estar colocando status nome tipo rapaziada é estado não tive mantou percebendo que assim está muito top rapaziada então pode estar deixando no status nome tipo em configuração do desenvolvedor ativa a opção que você pode explorar para o toque você tá registro pode estar ativando tudo apesar disso aqui mano vai ajudar muito na sua sensibilidade para quem gosta aí de uma sense mais levinha mano você que vai estar ajudando muito rapaziada então pode estar clicando aqui nos três pontinhos e ativar todos que vai estar ajudando muito a sua sensibilidade após está voltando apaziada que já tá concluído pode estar voltando voltando top 10 vem aqui em tamanho de excepção apesar apesar eu sempre falo mano isso aqui quanto menor é melhor rapaziada quanto menor a sua fonte melhor e mais rápido sensibilidade vai ficar para quem não tem dpi isso aqui ajuda demais eu sempre falo aqui nos vídeos para quem não tem dpi abaixo o tamanho da fonte mano que vai estar te ajudando demais beleza então deixa aí no menor possível abaixo deixando o ep mano que vai estar te ajudando após está voltando vem aqui aqui ainda no acessibilidade mano é primeira coisa que eu vou passar antes de estar passando acesso interruptor mano então se você tiver gostando rapaziada eu venho aí empenhando aí mano todo dia postando um vídeo mano é tá muito difícil né porque eu fiquei muito tempo sem postar vídeo então deixa o like zaman se inscreve no canal e mano se eu vou te ajudar com acessibilidade é então é isso rapaziada aqui no atraso qualquer pessoa não rapaziada deixa no médio que não tem paragem eu vou tô deixando no padrão não tô mexendo é tempo esperança pode estar deixando o médico é 0,6 segundos beleza para quem tem um android 10 para baixo mano é ms então você vai ter aqui colocar 600 ms que vai igualar o meu 0,6 segundos é a mesma coisa beleza então pode estar voltando ativa essa opção aqui ó custou do mouse grande e é isso aqui vem aqui no acesso que eu tô só ativo você foi jogar rapaziada só se você for jogar quando você for jogar você ativo e quando você não for jogar você pode estar desativando beleza então vem aqui em configurações aqui já nas configurações que a primeira coisa vai ativar mano é ativar a personalização do menu para todas as coisas que nós tiver tiver efeito beleza que leitura automática se ativa tempo de leitura automática rapaziada pode estar deixando no 0.03 beleza 0.03 atrás do meio pode estar deixando 0.001 nos leitura pode estar deixando no novo beleza leito é método de leitura leitura né rapaziada a leitura tá muito top então pode estar deixando leitura linear leitura pontual rapaziada muito importante aqui mas aqui ajuda muito a sensibilidade velocidade da linha pode estar deixando 259 beleza atrás do primeiro também pode estar deixando 0.001 nos leitura pode estar deixando no 9 leitura verticais começar de cima e leitura horizontais começar da esquerda beleza aí pode estar voltando vem aqui tipo de destaque tipo da linha e pode estar deixando a linha sólida fina rapaziada sólida fina tá muito top beleza e aí vem aqui na tela que você precisa pode deixando no um ou no dois rapaziada você testem no seu celular mano é qual fica melhor você deixa beleza no meu celular rapaziada que é um xiaomi o 2 ficou melhor beleza então eu tô deixando no dois e a última opção que rapaziada é soltar para a realização e tá mega rapaziada aí pode estar voltando eu vou estar vindo aqui rapaziada a parte mais importante que vocês gostam que é a dpi rapaziada a dpi de hoje não tá muito top subindo capa com todas as armas rapaziada testei com todas as armas aí e tá subindo capa beleza não tá passando da cabeça e tá insano mano aqui nas escalas rapaziada eu sempre deixo um x mano se desativar essas escalas aqui não vai tá não vai tá dando para você mexer lá na leitura pontual então eu sempre deixo um x beleza aqui rapaziada dpi de hoje rapaziada é uma dpi um pouco mais alta mano que é 960 rapaziada 960 960 tá muito top rapaziada tá subindo capa com todas as armas então tu deixa 960 é para você que gosta de acesso mais baixo mano já pesquisei no canal e mano a ciência mais baixo que eu já postei muita ciência e baixa então essa aqui é para quem gosta daquela ciência mais rapidinho não tá ligado pela ciência mais para x1 zinho aquele 4v4 de um p mas também tá dando para jogar aquele campo mano se acostumar com ela um pouco mais rápida beleza então é isso rapaziada a ciência do jogo eu sempre falo mas tá lá no instagram nos destaque é primeiro link a descrição e aí se aparece você gostou do vídeo mas deixa aquele lá que são para tá motivando a trazer mais vídeo para o YouTube tá recomendando já se inscreve aí rapaziada para tá me ajudando beleza então é isso rapaziada até o próximo vídeo é nóis